Agora vamos para a previsão do tempo, põe na tela pra gente. Segunda-feira será de sol com aumento de nuvens de manhã. Na parte da tarde é esperado pancadas de chuvas isoladas no município. Para a noite, a previsão é que o tempo fique aberto. O deslocamento de cavados associados à disponibilidade de umidade e ao aquecimento diurno e a formação de um sistema de baixa pressão no Paraguai favorecem a formação de instabilidades no estado. Em Três Lagoas, a previsão é que a temperatura mínima seja de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 20 graus e a máxima de 32 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 20 graus e a máxima de 30 graus. Em Inocência, a mínima é de 19 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a máxima de 30 graus e a máxima de 30 graus.